Terra Arte, olha esse lugar é muito especial, talento puro, dá uma olhada nessa tela, gente, é direto da artista, do artista pra você. Então você que é decorador, arquiteto, você que só tá querendo decorar aí a sua residência com muito bom gosto, quadros não podem faltar, telas originais, isso que é elegante, né? De repente você pagar um preço justo por uma tela, um quadro original, tem pastel, tem acrílico, tem óleo, várias opções, várias medidas, e como não tem intermediário, é um preço que você não imagina. Qualidade você encontra aqui, preço praticamente sem concorrência, porque não tem intermediário, não tem ninguém querendo fazer lucro aqui não. Realmente é o artista talentoso, colocando na sua casa, na sua residência, no seu escritório, na sua empresa, telas de muito bom gosto e originais. Você quer ter uma ideia de preço? Dá uma olhada, olha, são quadros grandes, medindo um por um, quadradões aí, grandões, 100 reais cada um. Gente, de repente, olha, não paga o material. É show de bola, realmente são materiais maravilhosos, peças lindas, que valem a pena aí a sua visita. É um trabalho sério de um grupo de artistas, empenhado em montar aqui praticamente uma galeria de muito bom gosto pra você. Venha pra cá, eles facilitam o preço, e o mais bacana, levou um quadro, por exemplo, levou esse quadro, colocou na sua sala de jantar, de repente, dali três dias, você fala, puxa vida, não é bem isso, não é essa cor que eu imaginava. Até o mês, você pode vir aqui até a loja e trocar. Portanto, venha, vale a pena a sua visita. De segunda a sábado, das 10h às 18h, domingo, das 12h às 17h, Fradique Poutinho, 1340, o telefone é 3819-1673, com estacionamento conveniado. Gente, olha, vale a pena a sua visita. É muito bom gosto por um preço convidativo. Obrigado. Obrigado.